O flagrante foi em Caibino, Oeste Catarinense. O motorista do trator estava carregando uma casa de madeira na SC-283. Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, a carga ocupava as duas faixas da rodovia e colocava em perigo o condutor e os outros motoristas. O responsável pelo trator não tinha autorização para fazer o transporte e precisou deixar a casa em um terreno particular, até regularizar toda a documentação. A Polícia Militar Rodoviária informou ainda que a autorização para levar cargas grandes ou pesadas em rodovias do Estado é expedida pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, já que esse tipo de transporte é considerado de risco.